Uma coisa que me dá muita ansiedade não é nem, tipo, esses bagulhos de, tipo, ir num lugar que tem muita gente, isso aí eu sou tranquilo. Mas é pensar em umas paradas que são meio dilemas pra mim, assim, por exemplo. Você sabe o tanto que nós ganha? Você sabe o tanto que nós ganha fazendo o trampo de live. Às vezes eu... Não, não, não. Às vezes eu olho, assim, a quantidade de grana e fico, mano, isso aqui é mais do que, tipo, grande parte dos trabalhadores do Brasil, assim. E eu só tô falando bosta na internet, tá ligado? Não, não tem porra nenhuma e eu fico, velho, o meu pai tá fazendo plantão, tipo, ficando acordado a noite inteira no hospital, no pronto-socorro, dando aula em universidade. Eu tô aqui falando bosta, mano, e olha que o dinheiro entrando, vai se fuder. Você tocou uma linha de assunto muito interessante, só que é uma parada que eu penso sobre isso, aí eu começo a me sentir mal de não tá bem com as coisas que eu tenho. Eu penso, mano, tipo, olha a vida que eu tenho fazendo o que eu faço e eu fico triste. Mano, eu faço uma... Então, tem esse ponto do ser caralho, por que que eu tô triste sendo que olha a situação que eu tô e sendo a situação que tem gente vivendo? Mas às vezes eu faço uma parada, que acho que eu já falei pra você, de, tipo, eu vejo uma vaquinha, eu vejo uma causa, eu vejo um bagulho acontecendo na minha cidade, eu vou lá e, tipo assim, eu ajudo pra... Não sei se é pra alimentar meu ego ou pra eu me sentir que eu tô fazendo a diferença em alguma coisa, mas às vezes eu faço isso, parece que eu tô ganhando essa grana e eu me sinto a obrigação de tentar retribuir um pouquinho de volta pra alguém. Não que eu precise fazer vitrine disso, tá ligado? Sair causando, mas de querer... Eu gosto de investir em pessoa. Tipo, investir em... Eu conheço... Cara, é que eu tenho essa mesma brisa que você falou, de pensar, porra, olha o que eu faço, a grana que eu ganho pra fazer o que eu faço e eu conheço gente muito mais foda que eu que tá sem emprego, tá trabalhando... Pô, a minha amiga que mora comigo, a Sayuri, ela, quando eu conheci ela, ela trabalhava numa empresa com social media que ela trampava, tipo, oito horas por dia pra ganhar oitocentos reais, assim, eram uns bagulhos que eu via nela uma pessoa muito mais talentosa do que eu, uma pessoa com... Potencial fodido. Uma pessoa com muito mais potencial e, tipo, porra, eu tiro uma grana do caralho fazendo um trampo que eu gosto e ela tá fazendo um trampo que ela não gosta pra sobreviver ali. Aí eu vi que, tipo, ela tatuava muito bem, ela tatuava não, ela desenhava muito bem, ela tinha vontade de ser tatuador. Eu dei uma maquininha de tatuagem pra ela, contratei ela como minha social media, pra ela começar a trampar, tipo, no que ela quer. Aí hoje ela faz tatuagem, ela que fez os desenhos da minha marca, tudo. Que da hora! Foi tudo ela. Porra, legal pra caralho, tá? Eu faço muito isso de investir em pessoas, sabe? Eu conheço pessoas que têm um trampo foda, vejo potencial e, tipo, ela não tem a liberdade de trampar do jeito que ela quer, porque ela vai ter que estar num trabalho que ela não gosta, trampando oito horas por dia pra ganhar nada. Mano, legal pra caralho isso aí. Eu, às vezes, tipo assim, eu vejo de comprar cesta básica pra gente que precisa, fazer uns negócios assim, mas eu não, eu não, tipo assim, eu faço porque eu quero fazer e tudo mais. Mas, às vezes, eu sinto da obrigação de fazer, eu sinto que tudo que vem pra mim, eu tinha que dar um pouquinho, tá ligado? Não sei explicar. É bom, mano. As pessoas falam, as pessoas reclamam, eu vejo, pelo menos, reclamarem muito disso, que tem muita gente que só faz uma boa ação pra aparecer na mídia, pra falar que fez. Só que eu não me importo. Cara, tem tanta gente que usa a mídia e aparece na mídia de formas, tipo, muito desleal, saca? Atacando alguém, falando merda, tipo, gerando polêmica. Se o cara tá postando uma foto, mas tá ajudando outras pessoas, o que for? É, se o cara tá ajudando as pessoas, ele tá postando uma foto, mesmo que, tipo, a postagem dele seja só pra inflar o ego dele, seja só pra mostrar, ó, eu tô ajudando, querendo ou não, ele tá influenciando outras pessoas a fazer isso e ele tá beneficiando alguém disso, né? No fim, ele tá ajudando. Eu acho algo muito justo, tipo, não importa o motivo, pelo menos ele tá ajudando alguém. Então, porque eu acho que hoje em dia tem muita gente que aparece e busca aparecer de forma errada, né? Sim. Não, se for aparecer desse jeito, prefiro aparecer assim. É. Não, 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 não.